Será que eu ainda sei fazer isso? Será que eu ainda sei trabalhar? Não sei. Ai, ai. Bom, merecidas as férias que eu estive aí ausente um pouquinho de tempo e vocês tiveram férias de mim também, né? Isso é bom, isso é positivo. Espero que tenham sentido saudade, tenho certeza que não sentiram, mas tudo bem. Ó, seguinte, óbvio o fluxo não vai ser o mesmo que foi até o final de abril, primeira semana aí de maio, mas a gente segue com conteúdo, claro, sobre a NFL e sobre a MLB. Hoje dois vídeos e aí eu faço a pergunta pra vocês, vocês querem vídeo sobre o calendário? Se vocês disserem que não, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Mas se vocês disserem que sim, eu vou ficar mais feliz. Então coloquem aí nos comentários e a gente fala sobre os melhores Sunday Nights, melhores Monday Nights e tudo mais. Só que antes a gente tem que, por critérios de noticiabilidade, hoje é dia 22 de maio, falar um pouco sobre a situação do Tua Tango Vailoa. Não é provocação, tô usando essa camisa dos Bills aqui, foi a primeira que eu peguei no armário, mas o Tua não tem novo contrato, tá no seu último ano de contrato, em tese ele é free agent na próxima temporada e é uma das situações mais intrigantes que a gente tem entrando aí na baixa off-season, né? Entrando em maio, final de maio, junho, training camps e tudo mais. Porque não existe, neste momento, nenhum sinal de que o Tua terá o seu contrato renovado com o Miami Dolphins antes da semana 1. Os Dolphins pegam Jaguars, os Bills, jogam em Seattle e contra o Tennessee Titans nas quatro primeiras semanas. O Tennessee Titans, que foi um dos algozes da temporada do Miami Dolphins na temporada passada, era aquele Monday Night Football do final do ano. Se os Dolphins tivessem vencido aquele jogo, teriam vencido a divisão e o Buffalo Bills sequer teria ido a pós-temporada, né? Por conta da combinação de resultados e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Tua aqui. E você já sabe, o Totango Vailoa é um quarterback que teve boas estatísticas no ano passado, mas são estatísticas que não contam o todo da história. Os números são importantes e os números são muitas vezes confirmatórios do que a gente assiste e de contextos. E o contexto do Totango Vailoa foi de um quarterback que empilhou números contra adversários fracos, também por conta de Jalen Waddle, também por conta de Taric Hill, também por conta do Mike McDonnell, técnico dos Dolphins, e também por conta de sua precisão e de seus próprios méritos. O Tua não é um quarterback ruim, mas contra times mais fortes, a coisa degringolou. E eu volto a trazer aquele contexto. Contra times acima de 50% na temporada regular, o Tua teve um cinto de campanha, 48 de rating, o que é o 23º da liga, contra times assim, 6,9 jardas por passe, 17º da liga pelo Pro Football Focus, e 7 touchdowns com 6 interceptações. Atente-se a 6 interceptações. Contra times abaixo de 50%, o Tua teve 10 vitórias e 1 derrota, 66 de rating, que foi o 6º melhor da liga, 9 de jardas por tentativa, a melhor da NFL, 22 touchdowns e 8 interceptações. Esses 22 touchdowns contra times com campanha negativa, a melhor marca da NFL na temporada passada. E aí chegou o jogo de pós-temporada, e vocês se lembram, tudo o que aconteceu, absolutamente não dá pra confiar no Tua, pensando num jogo fora de casa, abaixo de zero, em Kansas City, contra o Patrick Mahomes e tudo mais. Só que um princípio básico deste canal é, só existe impeachment com alternativa. É assim na história, na ciência política, e é assim na posição de quarterback também. Não existe alternativa para o Tua em Miami. Em absoluto não existe. Pelo amor de Deus, não me venham com a ideia de trazer o Ryan Tenniel de volta, porque isso não é alternativa, é tragédia. Então, o Tua é o quarterback dos Dolphins na próxima temporada, e se bobeia na próxima, na outra, 25. Pois bem, e agora? E agora não tem muito o que fazer. E agora é o famoso pagar pra ver. Agora os Dolphins já estão trilhados a jogar com o Tua na próxima temporada. E não precisam pagá-lo agora. O Tua esteve ausente de algumas atividades de intertemporada dos Dolphins, ou os OTAs, até pra tentar mandar um sinal, um recado. Só que ele não tem tanta barganha assim. A tendência hoje, na minha visão, é que o Tua e os Dolphins remendem esse casamento com uma Franchise Tech. O valor da Franchise Tech pra 25 deve ser na casa dos 40 milhões. Renovar com o Tua é um comportamento complicado. Tem um lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é contratual. É abrir espaço na folha pra eventualmente trazer outros nomes no ano que vem e tentar montar um contrato que force o Tua a ter a maior parte do dinheiro garantido em 25 e 26. Já teria que pagar a TAG de qualquer forma em 25. Agora, o contrato seria na casa dos 50 milhões. Por quê? A gente tem o Burrow com média de 55, o Goff que renovou recentemente 53, e aí desce um pouquinho e tem o Kyler Murray nos 46 milhões. Pensando no Kyler Murray aqui, eu acho muito difícil, porque tem inflação em cima do contrato do Kyler Murray, que o Tua recebe um contrato de média inferior a 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares no Tottenham Goal valor, pelo que a gente viu dele contra times com campanha positiva, pelo que a gente viu dele contra os Chiefs nos playoffs e em vários outros jogos, é muita grana. Mesmo que seja nos dois primeiros anos. E vale lembrar, os Dolphins têm alguns jovens para pagar em breve. Por exemplo, Jalen Waddell, Jalen Phillips, e o Jalen Holland, Safety, que é um bom jogador, inclusive, na secundária de Miami. Não vai dar para pagar todo mundo. O caminho hoje, o que eu faria, que é para isso que a gente está aqui, para dar opinião, eu passei várias informações aqui para vocês, mas dar opinião e o que eu faria, e minha perspectiva sobre o assunto, é jogar a temporada de 24 desse jeito, sem renovar o contrato do Tua. Não tem como, não tem clima para renovar o contrato do Tua. E, se tudo der certo, a franchise tag para 25. Já tentando pensar num plano para tentar sair dessa situação. Porque 24 é o espaço mostral relevante. Você já tem uma narrativa sendo montada, tinha um quarterback com um certo histórico de lesão, um quarterback que não jogou bem contra times positivos no ano passado, um quarterback que não apareceu na pós-temporada, e um cara que parece ser um cara que executa o plano de jogo, e se o plano de jogo não é perfeito, impecável, dá tudo certo, e o plano de jogo é o ideal contra aquele time que está do outro lado, ou outro time que está do outro lado é melhor, aí ele não consegue fazer nada. E eu não quero pagar 50 milhões por 4, 5 anos para um cara que é um rapaz, um quarterback que executa o plano de jogo. Não tem como hoje em dia fazer isso. Então essa é a situação do Tua. Os Dolphins entram nessa próxima temporada com um calendário amigável, como eu falei nesse início, né? Jackson, Bills, Seahawks e Titans. É um calendário amigável, não é o pior calendário, mas é um calendário que pode deixar a Miami campeã negativa, depois de 4 semanas. O Jacksonville e o Jaguars vão ver como voltam para essa temporada, daí o Trevor Lawrence é um quarterback contestado para muitos, etc. Os Bills vêm mandando nos Dolphins aí no histórico recente. E o Seattle Seahawks é um jogo em Seattle, então por mais que Seattle não seja um time que almeja o título, é uma partida complicada. E os Dolphins perderam peças nessa última temporada, né? No front, por exemplo, o Christian Wilkins, mas também o Van Gink, ou só para citar outro exemplo, o Robert Hunter, linha ofensiva. No papel, o time dos Dolphins é pior do que o time do ano passado, que foi para os playoffs pelo White Card, perdendo o título, né? A partida de título da divisão contra os Bills na última semana. A ver o que acontece, certo? Fizemos o seu destaque para o Dias, mas a gente volta em breve com mais, volta com o vídeo de calendário, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai fazer. E para os membros Like Plus, a gente volta com o conteúdo também, além de vídeos extras do calendário, a gente vai falar sobre o New York Yankees, que explica esse início dos Yankees, aí uma das melhores campanhas da Major League Baseball, da Liga Americana, e parece que as coisas estão engrenando de vez em Nova York. Pode ser cedo ainda, final de maio, mas a expectativa é muito boa lá na rua 161 do Bronx, certo? Beijo carinhoso, até a próxima, obrigado a todos vocês que aguardaram para ter vídeo aqui de novo no canal, espero que tenham entendido essa pequena pausa, agora a gente não para mais, né? No máximo um dia sem vídeo e tal, vai ter, mas toda semana a gente continua com vídeo, agora pelo menos até o draft do ano que vem da NFL, tá bom? Beijo e tem Power Ranking em breve. Tchau! 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 Tchau!